Fala aí galera, bem-vindo, tamo na área, Luiz Gustavo Peixeiro de volta Tá, agora estou aqui ó, gravando sozinho, né, as crianças estão tudo na aula, mas eu vi esse peixe aqui ó, chegou, eu falei, ah eu vou limpar, vou mostrar para o pessoal como é que a gente limpa o robalo, né, e chegando mais peixe aí Então ó, vamos lá, isso aqui é para limpar e cortar, né, eu vou fazer do jeito que o cliente pediu, tá, mas também quero agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a gente aí pelo canal De vários lugares do nosso Brasil, hein, obrigado por estar junto com a gente, viu Ó, rapidinho, limpar rapidinho, porque é, tá correria, né Tirar a madeira aqui Deixa aí seu like, para fortalecer o nosso canal aí, para continuar postando vídeos O robalo é um peixe que a gente não tem muito aqui, assim, aqui na minha banca Eu não trabalho muito com ele Porque o robalo, ele é carinho, né E o pessoal na feira não paga muito o preço dele em casa, o robalo grande vai só para restaurante Para esses lugares, né Para feira o pessoal até compra, mas se for desse tamanho aqui Muito grande não sai tanto Mas, né, tá bom demais Eu gosto do robalo, que é um peixe fresquinho, né Carne branquinha É isso aí, ó Vou mandar um salve para todo mundo aí É que eu estou sem como ver, mas vou mandando um salve para vocês aí Todo mundo está inscrito no nosso canal aí Geralmente quando eu estou com as meninas aqui, né Aí elas me ajudam Elas pegam o nome de vocês aí Mais um, ó Esse é o famoso robalo flecha O tamanho dos poros do bicho Uma tilápia ali para nós fazer também, que é a próxima da lista Quero mandar um salve aí para o Gustavo Do Banco Santander Falei para ele que eu mandar um salve para ele Se inscreveu aí no canal Vou ver para quem mais Vamos dar um salve para o Tiringa Finalizando, galera, ó Marca e bate Ele pegou e jogou Ó O que a gente fazer na casa dela, ó Fazer ensopada Coisa linda, né, gente A cabeça também nos corta no meio E mais um cliente satisfeito Cliente satisfeito Vou cortar aqui também Que está muito grande Mais um cliente satisfeito Isso aí, galera, ó Roubalinho limpo Coisa linda Vou limpar essa tilápia aqui também Roubalo pronto Uma tilápia também para cortar impostas, ó Nós, eles podem fazer o que dizem a ideia É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Vamos usando aqui a tilapinha Também vai ser cortada em postinha Vai vir aí Fazer a das maiores que eu quero pegar Olha aí galera Fala aí Zóio Ah tá até falando comigo, me vê até antes né É, já te vi chegando já É, me vê até antes, agora quando teu time perde tu finge que nem tá aqui Estão líder, vocês estão líderes Foi um óculos que ele põe no peito e foi tão invisível né Ganhamos ontem né Zóio Que culpa temos nós se o Barro de 10 anos jogaram Não, pegamos o Santos, que culpa nós temos se o Barro errou né Segue o líder né Zóio Até daqui a pouco Até daqui a pouco líder É Corinthians Oba Fala pra ele que eu gosto das praias de Tariri Conhece? Tilapia pronta Aí ó, tilapinha pronta É isso aí galera, vamos ficando por aqui Vou cortar a cabeça no meio também que é costume A faca cortou, pronto, tá limpo Já mudou o limpador né, que tu tá deixando a espinha Tamo junto pessoal, muito obrigado Tudo lindo e maravilhoso Deixa aí aquele like Dá força pro canal do Luiz Gonçalves Peixeira, tá bom? Obrigado! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho